Oi gente, eu sou a Aninha e eu sou a Mami e a gente tá aqui no Roblox e hoje é dia de Patrulha Canina Survival! Galera, nós temos que completar as missões e encontrar 2, 4, 6, 7 ossos. Bora lá Mami? Bora! E os cachorros, inclusive o Raider, são do pau! Olha aí, mostra pra gente, Aninha! Olha ali, galera! Olha o Raider! Do mal! Meu Deus! Vamos! Ai, já nos teleportamos pro azul. Quem é o azul? O azul, eu não sei o nome, mas é o meu preferido. Peraí, aqui já tem um ossinho! Peraí? Olha o osso! Ah, você precisa pegar uma tocha! A gente tem que pegar uma tocha pra descongelar! Isso! Peraí, ele já tá aí! Ela travou! Eu vou aproveitar e vou rir! O que é o nome dela? Que é a Sky? É a Sky? Não! Não, a Sky é a rosa! É a rosa! Essa é aquela do gelo! Isso! Eu não lembro o nome dela! Vamos pegar a tocha, não! Ai, pegou! Pegou! Não, não pegou! Peraí, vamos clicar! Vem tocha! Vem tocha! Ai, meu Deus! Agora você tem que fugir dela, Aninha! Essa não! Essa é o My God! Achou! Marvada! Você não é mais minha cachorrinha favorita! Vamos de novo! E a nossa tocha desapareceu, My God! Não é possível! Perdemos a tocha! Eu acho que quando eu sair daqui, ela vem atrás de mim, tá? Ela não está vindo atrás de mim! Ela está vindo atrás de outra amiguinha! De outra? Outra best friend forever! Eu amei! Aí, vai! Já vamos pegar a tocha! Peguei! E nós temos, tá? Nossa missão, então, é pegar os sete ossos! Isso! É um de cada animal, né? De cada um da patrulha canina! Ah, tem sete? Caraca! Ah, nunca contei! Mas eu acho que sim! Agora vai dar tempo! Ela não está por aqui, vai! Acende-se fogo, Aninha! Você tem que acender a lareira? Ai, não! Ele é muito tapado! Você tem que ligar aqui! Aí, vai! Clica, clica! Vai! Será que a gente... Eu vou por ali pra ver se tem que acender a lareira! Não, não! É aqui que você acende! Mas tem que acender a lareira! Como é que eu vou acender o fogo sem... Ah, tá, tá, tá! Entendi, entendi! Vamos lá, vamos lá! Ai, peraí! Ela tá vindo de pegar! Ela tá meio bugada! Então vai, vai, vai! Pula daí! Que louco! Ainda bem, ela não veio! Ela faz umas viagens! Ali! Ah, boa, Aninha! Você é muito esperta! Agora você tem fogo! Peraí, você tem que pegar ela! Acendemos o fogo agora, Aninha! Pega a tocha e vamos lá tentar salvar o nosso ossinho antes que ela apareça! Ela não tá aí! Oh, my God! Nós vamos conseguir dessa vez! Vamos pular aqui! Vamos botar aqui, ó! Ai, essa não! Ah! Ah! Isso, pegou isso! Pegou! Agora bora pra outra cor! Pessoal, vamos pra essa daqui, então! O que rosa! A Sky! A Sky! Essa sim é a Sky, mas! Ah, eu não acho que a Sky pode ser malvada! A Sky, ela adora brincar com esses daqui, ó! Tapetinho de dança? Meu Deus, o cabelo é esse, Sky! Jesus, ela já chegou! Aninha, tem uma porta aqui! Passa lá pela porta! E a Sky já tá atrás de mim! Ô, louco, mano! Achei uma chave! Achei uma chave! E eu tem medo, né? Aninha, você morreu ou você levou um choque? Ah, acho que eu levei um choque! Gente, se você tá gostando desse vídeo, deixa muito like, se inscreve e ativa o sininho pra você ver a parte 2! Mas, ó, vamos continuar! Vamos mostrar pra galera! Peraí isso! E ele não sai da porta! Ele matou todo mundo! Peraí, Aninha! Como é que eu vou passar? Agora, agora, isso! Aí, 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 aí! Aí, vai, vai, vai! Nossa, coitada! Vai lá pegar a chave e já volta aqui pro meio, que é onde você precisa a chave branca! Deve ser onde tá o osso dele! Vai, conseguimos! Boa! Aí, Aninha, você tá demais! Não, é aqui no meio que você precisa! Ali, ó! Ali, ó! No meio que você abre o cadeado! Aí! Deve tá madeira! Não! O que que tem aqui, meu Deus, my God? Deve ter... Ali, ali é a madeira em cima da mesa! Onde? Aqui! É a madeira que você precisa pra pôr na piscina! Nossa, mas a madeira, do nada, depois ficou com uns dois metros, né? Não, ela vai ficar gigante, ela cresce! Quando eu entre em contato com o ar, ela cresce, entendeu? É por isso! Aí! O ovo tá ali! Beleza! Colocamos ali e já vamos pegar nosso ossinho! Aí, Aninha, você tá muito fera! Eu sei, mas... Que demais! Conseguimos nosso segundo! Já foi o azul e o laranja! Agora, vamos... Eu escolho, eu escolho! Eu quero o amarelo! O amarelo? É! Esse também é o meu favorito! Peraí, o que que a gente tem que fazer esse aqui? Gente, a primeira coisa é descobrir o que que nós temos que fazer pra conseguir o osso! Esse é o Rubble, mamis! Esse é o seu nome! O Rubble é fofo! Ele é gordinho! Ele é que nem eu! Olha, a Maria tá me estranhando! Ali o osso! A gente tem que, eu acho que, desligar o... Como que se chama aqueles alarmes? Não sei! Ah, tá! Ali uma chave, beleza! Ah, por que que sempre é a chave branca? Ah! Pro outro lado, não! Ah! Mas eu tava em dois metros de distância dele, gente! Como assim? Eles matam pelo pensamento! Ah! O que é isso? O Chase já vai te pegar logo de cara! O que é isso, mamis? Como é o nome dele? Rider? Rider? Rider! Isso! Eu sabia que era! Não, esculacha! Eu confundi de propósito! É isso mesmo! Foi bem isso! Vamos lá! Ele não tá ali! Então vai! Eu espero! Tá! E daí a gente tem que abrir uma porta com aquela chave amarela pra... Ah, não! Não tá! Não! É! Imagina! Ele não tava lá fora, né? Ninguém disse que não tava aqui dentro! Cadê? Não dá pra ver ele agora! Ali, ó! Ele foi pra lá! Vamos então! Você não pegou a chave? Pegou! 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 Nós temos que abrir agora o quê? Ah, deve ser aqui do lado, ó! Aqui, ó! Ali, ó! Aqui, aqui, ó! Aqui, aqui, aqui! É o lugar que desliga ali o... Isso! Desliga o interruptor! Ah, mentira! O que eu preciso pegar é uma chave! Uma chave! Imagina se a chave tivesse ali na prateleira! Achamos a chave de fenda! Aninha pegou boa! Já tá com a chave branca e a chave de fenda agora, baby! Vamos lá, mamis! E o amarelinho tá atrás de mim, né? Gente, esse tá sendo mais difícil de pegar! Já fica com a chave branca! Aí, vamos abrir o cateado! Abrimos! Agora vai com a chave de fenda! Boa! Desligamos! Agora vamos pegar o osso! Pegamos o ossinho! Uaaaaaah! Boa! O Rumble ficou sem o ossinho amarelo! Um beijo da Aninha! E um beijo da Mamis! Até a parte 2 do vídeo! Tchau, tchau! Mua!